Olá amigas e amigos, eu vos vou fazer uma tarte de moço brigadeiro, que é uma delícia. Eu vou mostrar-vos como é que é fácil. Para fazer essa tarte de brigadeiro, para a base, precisamos de 2 pacotes de bolacha maria, de 200 gramas cada pacote. Tenho aqui 400 gramas, que são 2 pacotes de 200 gramas. Era para ser bolacha molata, mas eu não tenho. Então vou juntar 1 colher de chá de cacá, cacá escuro. 3 quartos de pacote de manteiga de vaca, sabem que um pacote são 250 gramas, usa-se 3 quartos de pacote. 1 ufo, isso é para a base, 1 ufo, 3 quartos de pacote de manteiga e 1 colher de chá de cacau. 2 pacotes de bolacha maria, 200 gramas cada um. Quem tiver bolacha molata, faça com bolacha molata. Aqui tenho a tarteira. Para o recheio, são 2 pacotes de natas. Natas, em inglês, é heavy cream. Aqui tenho uma lata de 397 gramas de leite condensado. 5 folhas de gelatina. Tenho aqui 5 folhas. Era para ser uma barra de chocolate de 150 gramas, mais ou menos. Mas esqueci-me de comprar e que me tenha aqui beijinhos de chocolate. É a mesma coisa, mas de qualidade boa. E tenho aqui, para decorar, granulato de chocolate. Como já disse, 2 latas, 2 pacotes de natas, que em inglês é heavy cream, 200 ml cada um. Tenho aqui 400 ml. Uma lata de leite condensado de 397 gramas. Cinco folhas de gelatina. Uma barra de chocolate. Mas bom, 150 gramas, mais ou menos. Eu não tenho, vou usar bem gente. E o granulato de chocolate. Eu vou principiar. Para picar as bolachas. 400 gramas de bolacha. São 2 pacotes de 200 gramas. Quem tiver bolacha melata, faça com a bolacha melata. Mas é que me digo. Já me disseram que havia aqui, mas já não me lembro de onde vieram. Não sei qual é o lugar. Essa é que me marca a polícia, não te sã. Pronto. Eu vou picar as bolachas e depois eu mostro. Vou picar o resto. Eu vejo um torde, vejo aqui o cacá. Uma colher de chá de cacá. Quando eu falo na minha colher de chá, não há detalhes de medida. É a minha colher de chá que eu uso dia a dia para temperar o meio chá. E tem detalhes de medida, mas a minha medida é sempre uma colher de chá dessas que a gente usa de manhã para o chá, para temperar o chá. Pronto. Pronto. A bolacha está picada. Agora eu vou misturar ela tudo. Agora aqui, vejam só. O uvo, o becite. Eu vou misturar a manteiga, que tave a temperatura ambiente, mas a gente retira mais um pouco. Agora eu vou misturar tudo muito bem. Já vai enteção, fechar a terceira. A colher de chá de chocolate que é fuste, cacá, para amar. É para dar mais ou menos a cor da bolacha melata. Eu vou misturar muito bem e depois eu mostro, senão o vidro fica muito grande. A massa já misturei tudo. Agora vou misturar a terceira. Eu vou misturar o chá. A terceira é toda. E depois a gente está a ver misturar. O vidro fica muito grande. E depois a gente começa a cramar que não gostem que é falho muito ou que o vidro é grande. Portanto, eu vou acabar de forrar a terceira e depois eu mostro. A terceira está foda. Agora vou fazer o recheio. Agora vou preparar a gelatina. Tenho aqui cinco folhas de gelatina. Cinco folhas. Eu vou misturar. E por água fria. Para amelhecer. Vou deixar amelhecer um pouco. E depois então, quando elas estiverem macias, eu vou pôr no microondas. Eu vou escorrer em água. Eu vou pôr no microondas por uns segundos. E depois eu mostro. Enquanto a gelatina amelhece, eu vou bater as natas. Quatrocentos mililitros. Quatrocentos mililitros. São dois pacotes de duzentos mililitros cada ano. Os agouras vão desvetecer bem desvetecer. Depois eu mostro. estão quase prontas bote-se bem até ficarem bem firmes como podem ver elas já estão bem firmes agora vejo-me só o leite condensado uma lata de leite condensado de 397 gramas e agora vou tornar a bater a ter que ver o leite condensado de 200g de leite condensado e aqui você pode colocar o leite condensado e o leite condensado gerando o leite condensado Como podem ver, as folhas das gelatinas já estão macias. Agora vou escolher essa água e levar ao microondas, mais ou menos por uns 10 a 15 segundos. Pronto, agora vai ao microondas. Aqui está a gelatina já derretida. 10 segundos. Nunca ponha água quente para derreter antes de molhar a gelatina em água fria, senão fica com uma borracha e nunca dissolve. Agora vou levar o chocolate ao microondas para derreter, para juntar as notas. Como podem ver, já derreti o chocolate. Quando levar ao microondas, de vez em quando tiram para fora e mexem. Para não queimar, quando virem que está derretido, está pronto a ser usado. Como podem ver, eu bati as natas. Depois de bem batidas, de estarem firmes, juntei o leite condensado. E agora, eu vou levar o leite condensado. Agora eu vou levar para fora e mexer. E agora eu vou levar o leite condensado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o nosso recheio está pronto. E vamos então por na terceira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É uma delícia. É uma delícia. Muito boa. Eu vou provar um pouco. Que já é tarte. E comiça de chocolate. A noite na pós-comenda de chocolate. Mas eu vou provar um pouco. Ok, vem provar um pouco. Muito, muito bom. Hum, é uma delícia. Não como mais porque ainda posso comer chocolate agora à noite. Amanhã eu fico para o lanche. Quando os raposos vierem para comer, eles todos vão provar. Muito bom. Vale a pena fazer. E aí, amigos, que estão a dizer, a base, que é aqui a casquinha de isso, foi ao forno, antes de pôr o recheio, para cozer durante 10 a 15 minutos. E depois, então, há que se pôr o recheio dentro. Ok? E aí, amigos, que estão a dizer, a base, que é 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 a E aí